Os principais sinais e sintomas de uma infecção por coronavírus são bem similares às infecções de qualquer síndrome respiratória viral mesmo. Então, febre, coriza, dor de garganta, dor no corpo, esses são os principais. O que soa como alerta para um quadro com possibilidade de complicação? É febre alta e falta de ar. Então, a gente não deve procurar uma unidade de saúde no momento em que estiver apresentando só esses sintomas comuns, a gripe. Então, se você estiver apresentando coriza ou dor de garganta ou dor no corpo, não há necessidade de procurar uma assistência médica nem uma instituição de saúde, até para que a gente não sature esses serviços para quem de fato precisa. A gente deve fazer isso no momento em que apresentar ou febre alta persistente, que é febre acima de 38 graus, ou apresentar falta de ar. Lembrar que aqui em Florianópolis tem um alô doutor, que justamente vai te informar qual é o serviço que você deve procurar e vai conseguir te orientar no sentido dessa busca.